Hoje vou falar da cadeira 4254, um produto tão inovador que a ideia está sendo patenteada. Esta cadeira, qualquer pessoa com habilidade consegue montar. Então, qual será o futuro do montador de móveis? Isso é só uma brincadeira, né? É porque essa cadeira é muito fácil de montar. São apenas 10 parafusos, 4 sapatas e 4 preguinhos. E só vai usar um martelo, porque a chave para apertar os parafusos vem junto com as cadeiras. Vamos ver. Identifique e separe todas as peças. Esta é a chave que vamos usar. Primeiro, abra o velcro do tecido. Faça isso na frente e em quase toda a lateral, nos dois lados. A estrutura do assento é de PVC, uma ideia inovadora. Na perna da frente, vou entrar 3 parafusos. Os pés são de MDF. Antes de iniciar a montagem, vamos colocar as sapatas nos 4 pés. Fique atento, a parte desses furos é para cima. As sapatas vão embaixo. Use um parafuso para dar uma última pregada de leve. Para a cabeça do prego não ficar saliente, não arranhar o chão. Neste lado, vamos usar o parafuso menor. Um furo voltado para a frente da cadeira. Visite o site www.montadorchacó.com.br Tabela de preços, depoimentos de clientes, dicas de imóveis e muito mais. Hoje eu vou te pedir 3 coisas. 1. Já deixe o seu like. 2. Se inscreva aqui embaixo. E 3. Ative o sininho das notificações. E 3. Ative o sininho das notificações. 2. Ative o sininho das notificações. Aqui vão ser 2 parafusos do maior. 2. Ative o sininho das notificações. 2. Ative o sininho das notificações. Agora é só fechar o velcro novamente. 3. Ative o sininho das notificações. 2. Ative o sininho das notificações. Em seguida vamos pôr os pés do encosto. Serão dois parafusos grandes em cada perna Agora é só fechar o velcro totalmente E é só isso Sua cadeira já está pronta para uso Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva em meu canal Assim você vai receber mais vídeos de avaliações de produtos É isso aí pessoal, um grande abraço e até a próxima Mais informações? Visite o site www.montadorjacor.com.br Tabela de preços, depoimentos de clientes, dicas de imóveis e muito mais Telefones 3251 1031 ou 964 38 1761